um contador de história todos nós sabemos que o óleo lubrificante ele tem três funções primordiais cadê um telefone ali, beleza três funções primordiais a primeira função é lubrificar o motor lubrificar a terceira função do óleo lubrificante é refrigerar refrigerar a terceira função do óleo lubrificante é evitar depósito de impurezas ele age como um detergente mas o óleo lubrificante não elimina o atrito ele evita, mas não elimina e quando há atrito há vibração e nós vamos acompanhar isso agora ao vivo com vocês vou até trocar isso daqui vou pegar outro aqui há vibração, quando há vibração atrito, vibração, elevação de temperatura isso vai haver desgaste na peça e aqui você acompanha ao vivo preste atenção, passa a mão aqui veja aí tem desgaste na peça? não olha aí aqui ó aqui ó veja aí nós vamos fazer o que? nós vamos acionar com o óleo com o óleo com o óleo lubrificante o senhor vai fazer uma forcinha aqui tá vendo o óleo aí ó olha aqui o óleo lubrificante tá vendo a película de óleo mas, meu irmão, eu quero ver mais óleo pronto, vamos colocar de boa porque nós queremos que não seja nada forjado aqui porque pensa no peço que eu detesto é enrolação então eu quero que o senhor acompanhe conosco então olha aí o óleo vocês vão ver que o óleo na hora que eu forçar aqui um pouquinho a coisa já vai romper a película o óleo é uma película que se intertém entre as peças novas e fixas com o objetivo de reduzir o atrito mas não elimina vai, força um pouquinho pra você ver vai lá vai lá pode ir, força mais vai lá olha aí ó olha a vibração vai mais um pouco tá vendo? vou tirar aqui pra não cair tudo opa caindo aqui vamos lá vamos lá vai mais um pouco mais forte olha o que aconteceu com a peça sem o Nanotec passa a mão ali olha o que aconteceu percebe que ela tá quente ali quase que no dedo comeu 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 então pronto vamos agora aplicar o Nanotec 1000 na peça vamos aplicar o Nanotec 1000 e vamos acompanhar inclusive com fabricantes de óleo lubrificante aqui na Automec vamos acompanhar aqui ao vivo o que vai acontecer agora nós vamos instalar a película de Nanotec 1000 que é o condicionador de metais da Cobe Química do Brasil este produto aqui pode deixar linda ali pode deixar esse produto aqui galera foi desenvolvido para nos dar segurança na hora da montagem do motor antes de montar o motor antes de aplicar o óleo lubrificante você instala o Nanotec 1000 e agora eu vou girar aqui voltando para a peça sem desgaste tudo bem olha aqui a peça sem desgaste preste atenção aqui olha lá veja ali sem desgaste tá liso né aqui aplicou na peça ela grida na hora o senhor viu que o senhor colocou pequena força ela já pegou aciona aí vai lá pode colocar o máximo de força que o senhor quiser vai lá pode ir pode ir força olha aqui segura aqui o microfone beleza segura aqui o microfone olha aqui olha ali a película salada ali olha olha ela ali tá vendo ali veja aqui se há algum desgaste aí da peça veja aí tem desgaste tá vendo ali entendeu só o polimento da peça aqui zero desgaste agora eu vou retirar a película vou retirar olha o detalhe não retira com pano não retira só vai retirar se eu utilizar uma lixa eu vou lá e retiro a película retirei a película olha aqui retirei a película vamos colocar o óleo lubrificante de volta vamos lá tá vendo aí você vira aí pra que a COBE desenvolveu esse produto pra eliminar o atrito eliminar o atrito e gerar mais segurança quando você vai montar o motor vai montar o motor instala a película em toda peça depois na hora que você vai dar na partida você pode ir pro segurança não precisa ir com as perninhas justas porque não passa um alfinete principalmente se o motor for caro vai de boa bate na partida se não houver lubrificação dá tempo suficiente de você ir lá e corrigir